Olá, 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 todo mundo! Oi! Espera aí, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Olha o que está aparecendo ali, o nosso ex-quadro, que saudade, vamos entrando minha gente, vamos lá. How are you? Good evening, welcome, welcome to my channel. Já vi que tem uma galera aí, falando, já conversando, maravilhoso. Hoje nós teremos uma aula super especial com uma personagem que eu simplesmente amo, que é a Mulher Maravilha, Wonder Woman. E eu sou apaixonada, foi uma ideia do Rodrigo, ele falou, por que você não faz uma aula mostrando ali o trailer novo, né, do filme novo da Mulher Maravilha, Wonder Woman. And I thought, wow, that's a very good idea. Thank you so much, Rodrigo. So, guys, Rodrigo is here, Rodrigo is my husband, and he helps me a lot. So, say hi to everybody, Rodrigo. Hello, how are you? Hello, it's me. Hashtag pessoa de caderno, se você já é parte da família e já sabe que você tem que estar aqui com o seu caderno. Yes, that's awesome. And, of course, your pen. And, what else? Water. Water. British English, yes. Your glass of water. A gente vai começar com uma atividade de listening, por isso que eu quero que vocês sempre tenham o caderno de vocês, para vocês anotarem e tudo mais, tá? Hoje a live está mais que especial, aqui em casa tem uma pessoa e meia te assistindo, teacher. Minha sobrinha de dois anos e meio. Um beijo para vocês, um beijo no coração de todo mundo. Vários hashtags pessoa de caderno, isso é ótimo. Ériclis, ah, Rodrigo, te amo. Ériclis, também te amo. We love you, guys. Graças a Lube, Júlia, todo mundo. Todo mundo. Um beijão para todos vocês. Pessoal, eu compartilhei até no Telegram um print ali de... A aula nem tinha começado e já tinha um dislike. Na verdade, eu não quero, tipo, mostrar as coisas negativas que acontecem. Eu só queria começar essa aula dizendo que um tempinho atrás, não faz muito tempo, tá, gente? Um tempinho mesmo, o Rodrigo sabe, ele não sabe o que eu vou falar, mas ele sabe disso. Um tempinho atrás, eu decidi eliminar, pelo menos tentar eliminar qualquer coisa que me passasse algo negativo. Ou algo que me deixasse para baixo. Ou até alguém. Não que eu não tenha capacidade de perdoar as pessoas que, de repente, falam coisas para mim que não são legais. Nada disso. Eu tenho essa capacidade. Mas eu, do fundo da alma e do meu coração, eu acredito que a gente também tem que aprender a se afastar, né? Então, de pessoas que te, por algum motivo, te colocam para baixo. E de coisas, né? E eu entendo esse dislike porque nós somos humanos. E eu já sou uma mulher e tenho um filho de 15 anos, um marido adulto também. E mesmo assim, para mim, sempre foi muito difícil lidar com as emoções. Então, eu entendo você que, de repente, está aí do outro lado e, por algum motivo, não gosta de mim. Qualquer motivo que seja. Mas faça um esforço para você, talvez, se afastar de mim, né? Não vem para cá. Isso não está te fazendo bem. Provavelmente não vai fazer bem para você. Porque, para mim, não me afeta. De verdade. Então, vamos espalhar o positivismo. Eu sei que, às vezes, é difícil. Os pensamentos negativos, eles entram. Eles vêm. Mas a gente tem que fazer um exercício para o nosso bem. Para você mesmo, entende? E, de um tempinho para cá, eu venho fazendo muito isso. E, na verdade, isso me preocupa, realmente, eu me preocupo com a pessoa ou as pessoas que sentem essa necessidade. Eu entendo, porque nós somos humanos, a gente pode sentir raiva, frustração, qualquer sentimento negativo. Mas é importante que a gente faça um exercício. E esse exercício é para tudo na vida. Tá bom? Então, eu, literalmente, quero dizer, sejam todos muito bem-vindos. Não só aqueles que sempre estão aqui e que mandam mensagens positivas. Mas também para todos aqueles que querem passar, realmente, uma energia positiva. Até para todos aqueles que, por algum motivo, estão aqui, sempre e com uma energia, talvez, não muito legal. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vocês também são muito bem-vindos. Tá? Bom, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula. Rodrigo, você tem alguma coisinha para dizer antes de começar? Porque daí a gente vai, ó, é diretão e só no final, realmente, é que eu vou abrir ali um momento para vocês poderem comentar alguma coisa e a gente trocar algumas ideias, tá? Então, Rodrigo, se tiver alguma coisinha aqui de alguém para falar, alguma coisa que eu não esteja vendo. Tá bem rapidinho, o Matando Ratos falou que mandou um... Não, não recebi ainda, tá? Matando Ratos. Desculpa. O Matheus, se quiser falar com o Eric, ele pode te ajudar. Eric fez aniversário dia 11. Também é de leão. Oh, lindo! Um beijo no seu coração, Eric. E é! Esse mês tem algumas pessoas. Um beijo para todo mundo que está na aula. Vamos para a aula. E depois a gente fala um pouquinho mais sobre sábado, tá bom? Opa, tá chegando o sábado. Tá chegando o sábado. I'm so excited. My birthday. Ok, let's go. Vamos lá, então. Olha só, a gente vai começar com uma atividade de listening. So, I want you guys to focus now, forget everything around you. Esqueçam tudo ao redor de vocês. E vamos focar nessa atividade. Eu vou colocar alguns trechos, algumas partes do trailer, realmente do filme novo, da Wonder Woman. E depois disso, eu vou explicar e exercitar algumas estruturas com vocês. Então, é importante que vocês realmente anotem, tá? Ai, Elie, não consigo entender direito. Não tem problema. É por isso que você está aqui. Para você conseguir mais para frente. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar uma sumizinha, aquela sumizinha básica, para vocês poderem realmente focar aqui nas cenas, tá bom? Deixa eu... Gente, eu esqueço completamente... Ah, é aqui. Sumi. Yes. Vamos lá. Primeiríssima. My life hasn't been what you probably think it has. My life hasn't been what you probably think it has. My life hasn't been what you probably think it has. Opa! Você viu, Rodrigo, então? O que rolou aqui? Deixa eu voltar aqui, só para explicar uma coisinha. Gente, então vocês vão ver a cena, aquele trechinho que eu quero que vocês tentem entender. Tentem escrever, pode ser uma palavra solta, uma frase completa ou a metade dela, não tem problema. Então, automaticamente, eu já deixei certinho ali para repetir a cena algumas vezes. Então, vai ser uma média de três vezes, uma velocidade normal, outra mais lenta e depois normal de novo, tá bom? Pode ser. Essa é mais ou menos a estrutura. E tentem, por favor, não colocar aqui nos comentários as frases, o que vocês estão entendendo. Coloquem no caderno mesmo, tá? Para a gente não dar cola para os outros. Então, vamos lá, mais uma vezinha. My life hasn't been what you probably think it has. My life hasn't been what you probably think it has. My life hasn't been what you probably think it has. My life hasn't been what you probably think it has. My life hasn't been what you probably think it has. Olha só, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui a frase para vocês verem exatamente o que ela falou. Então, ó. My life hasn't been what you probably think it has. Só que o que acontece muitas vezes é que eles não vão falar esse provavelmente dessa maneira tão certinha como eu falei agora, né? Que é probably, probably. Repeat, please. Probably. 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 Então, mais forte no início, né? Probably. Como que eles falam muitas vezes? Simplesmente eles reduzem essa palavra para probably. Probably. Ao invés de probably. Então, ao invés de três sílabas, essa palavra se torna uma palavra com duas sílabas. Probably. Repeat. Probably. 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 So, my life hasn't been what you probably think it has. My love. Think it has. Ao invés, então, dela falar it has, fica it has. It has. So, my life hasn't been. Repeat. My life hasn't been. My life hasn't been. What you. What you. Probably. Probably. Think it has. Think it has. Think it has. Think it has. Olha só, eu vou colocar a cena junto com a legenda aí, tá? My life hasn't been what you probably think it has. My life hasn't been what you probably think it has. Depois da gente fazer essas atividades de listening Eu vou mostrar pra vocês exatamente o porquê das frases E a gente vai praticar a mesma estrutura Só que mudando um pouquinho, tá? Então, aguardem Primeiro vamos concluir essa atividade, tá? Vamos lá, pra próxima frase A próxima cena A cara do Rodrigo Conseguiu entender alguma coisa? Uma outra vez Uma outra vez Então é Olha só, né? We all have our struggles Só que é claro, né? Que as pessoas não vão falar assim, né? Desse jeito tão certinho Todos nós temos as nossas lutas, né? As nossas dificuldades As nossas batalhas Struggles Então deixa eu colocar aqui a legenda pra vocês Esse Esse Our Que é Nosso, nossa Nossos, nossas Muitas vezes é pronunciado como o verb to be conjugado O are Sabe o are de you are You are A mesma pronúncia So, repeat Our 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 struggles Our struggles 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 We all have our struggles We all have our struggles Have our Have our Junta também Tá? Ah, Elia, mas eu poderia falar have our Poderia No problem Só que numa frase é muito comum você ouvir are ao invés de our Então juntando have com are fica have our Have our Have our Have our Have our struggles Have our struggles 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 Ok, we all have our struggles Deixa eu colocar aqui pra vocês ouvirem agora com a legenda, tá? We all have our struggles Aê, vamos lá então pra terceira Vou colocar a cena Have you ever been in love? A long, long time ago You? So many times Yeah, all the time Have you ever been in love? A long, long time ago You? So many times Yeah, all the time Have you ever been in love? A long, long time ago nesse trailer aí que eles estão usando o Present Perfect. Então, a primeira situação foi My Life Hasn't Been e essa situação agora, tá? Então, fica aí a dica. Vou colocar mais uma vezinha pra vocês tentarem e aí já vou mostrar a resposta. Vamos lá! Vamos lá! Estão colocando aqui a legenda falando de uma maneira bem lenta Have you ever been in love been in love a long, long time ago you so many times yeah, all the time Então, significa o quê? Você já se apaixonou? Né? Já esteve apaixonada? A long, long time ago que significa muito, muito tempo atrás Exatamente! Muito, muito tempo atrás you você ao invés de falar and you what about you alguma coisa assim simplesmente fala you num tom de pergunta so many times significa so many times várias vezes nossa, várias vezes tantas vezes yeah all the time all the time então, sim o tempo todo inclusive esse all the time que te lembra I see that people how often do you see them all the time quem acompanha lá meu Instagram sabe o que eu estou falando né? esse é o sentido então have you ever been in love percebam ela fala super rápido ela não vai falar have you ever been in love have you ever been in love have you ever have you ever esse é como se o o h do have nem fosse pronunciado fica have you ever have you ever repeat have you ever have you ever been in love 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 have you ever been in love have you ever been in love Então tá, vamos ver aqui a cena com a legenda. Gente, essa mulher é linda, né? Essa Wonder Woman, oh my gosh, she is amazing! Not only is she a great actress, or actor, nowadays people say actor, but she's also super beautiful, my gosh. Então tá, é isso, já vou explicar aqui o porquê desse Have You Ever, tá? Não se preocupem. Vamos para a próxima situação, próxima cena. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tê, vamos lá, vou mostrar pra vocês já, tá? É mesmo? Ah, vamos ver então. Let's see. Again. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. Welcome to the future. Welcome to the future. Repeat. Welcome to the future. Future. Life is good, but it can be better. But it can be better. But it can be better. Olha só então como a gente vai juntando tudo, né? Welcome to the future. Life is good, but it can be better. But it can, but it can, but it can. Repeat. But it can, but it can, but it can. Better. Be better. Life is good, but it can be better. Life is good, but it can be better. Você acertou toda ela mesmo? Muita gente vai se acertar. Oh, great, great. Oh my gosh, I'm so proud of you guys. Vamos lá então, continuando. Próxima. E ele aqui, ele fala até, em alguns momentos ele fala de uma maneira até um pouquinho mais clara do que muitas pessoas, do que muitos americanos, né? Digamos assim. Mais uma vez? One more time? One more time, please. Ok, good. Então tá, vamos lá. Vou colocar aqui. Olha só como essa coisa, né, da pronúncia, ela é muito importante. Porque tem esse and antes, né? Então, and why. And why. Ele quase não fala esse and, né? Então é, and why. And why. And why shouldn't it, shouldn't it be? And why shouldn't it be? And why shouldn't it be? E aí depois ele fala de uma maneira até mais clara, tipo, all you need is to want it. Ele fala want it, ao invés de want it. Eu já falaria, né? All you need is to want it. Mas ele falou de uma maneira bem, bem clara até isso. Want it. Want it is to want it. Ok? Quero que vocês agora vejam de novo e com a legenda. Vamos lá. Qual que é essa parte? Five. Eu acho que é essa daqui. Peraí. E percebam que esse should, should, quando a gente vai falar na forma negativa, fica shouldn't. Shouldn't. Né? Tem esse T. Só que ele, na verdade, não falou esse T. Então ficou shouldn't it. Shouldn't it. Você junta com it. Então é shouldn't it. Repeat. Shouldn't it. Shouldn't it. Shouldn't it. Shouldn't it. Aham. E aí esse it be, também, o T, a gente dá uma travada no T do it. Então, shouldn't it be? Shouldn't it be? Shouldn't it be? Shouldn't it be? And why shouldn't it be? And why shouldn't it be? All right. Good. Thank you. Olha, estão percebendo que no início o Rodrigo tinha bastante dificuldade de juntar as coisas e agora você tá... Soltinho. Tá, tá, tá melhorando. You're getting better. Yeah. I'm happy. Bem soltinho. O macarrão é exatamente igualzinho, gente. So, all you need is to want it. All you need. All you need. Not all. Mas all. Repeat. All. All. All you need. All you need. Is to want it. Is to want it. Good. Vamos lá pra próxima. Deixa eu tirar essa daqui. Não são muitas cenas, tá? Já tá acabando. Então, vamos para a sexta. E aí, conseguiu? Entendeu? É. Bom, eu vou colocar só... É, yes. One more time. Não custa nada, tá? Vamos lá. Think about finally having everything you always wanted. Think about finally having everything you always wanted. Think about finally having everything you always wanted. Ele fala de uma maneira também mais clara um pouquinho aqui. Então, vamos colocar a legenda e ver se vocês conseguiram. De novo a cena, tá? Think about finally having everything you always wanted. Think about finally having everything you always wanted. Think about finally having everything you always wanted. E eu acho legal não só você conseguir entender, como você também tentar falar junto com a pessoa e literalmente copiar a forma como ela tá falando, né? Essa pessoa. Então, ele fala como... Think about finally having everything you always wanted. Ele tenta falar de uma maneira bem convincente. Então, think about finally having. Think about finally having. Think about finally having everything you always wanted. He says wanted, but you can also say wanted, wanted. That's right, ok? Mas ele tá falando de um jeito mais certinho, né? Wanted. Porque ele tá realmente sendo mais empático quando ele fala. Então, tentem falar a frase toda agora, tá? Think about finally having everything you always wanted. Yes, I'm a huge fan of Wonder Woman. Yeah, yeah. Super-herói, enfim. Mas as frases eram frases que a gente poderia, nós aqui todos, poderíamos entender com mais facilidade. Isso é legal, porque eu entendi praticamente todo o trailer. Isso é muito legal. Por isso que eu quis compartilhar com essa galera. É. Com certeza. Mas eu não, gente, nem conversei com o Rodrigo a respeito das frases, né? Ele só sugeriu e eu... Vamos lá, vamos fazer alguma atividade. Bom, então agora eu quero que vocês acompanhem. Eu já botei a cena junto? Think about... Não? Qual é? É a sexta, né? Yes. Yes, ok. Então vamos lá. Think about finally having everything you always wanted. Think about finally having everything you always wanted. Think about finally having everything you always wanted. Ok, good. Vamos para a próxima. Opa. Porque eu coloquei aqui, ó. Depois faz o The Batman. A gente viu The Batman. Vamos lá, então. Vamos para a sétima. São nove, tá, gente? Então, quase lá. Vamos lá. I can save today, but you can save the world. Steve. Diane. I can save today, but you can save the world. Steve. Diane. I can save today, but you can save the world. É, eu falei, coloco esse trechinho ou não, mas tudo bem. Coloquei, sim. Steve, Diana, oh meu Deus, eu te amo muito. Eu te amo também. Drama. Vou colocar, agora eu vou colocar direto com a... Apesar de não ser tão fácil, eu acho essa daí. Mais uma vez? Ok, bom, vamos lá. Diana, I can save today, but you can save the world. Steve, Diana, I can save today, but you can save the world. Steve, Diana. Eu tô colocando I can see e I can save. Ah, eu vou colocar isso com o... I can save, I can save today, but you can save the world. Steve, Diana, oh meu Deus, olha só, né? Então, I can save today. Ele fala, I can save today, today, today. Até pode confundir realmente, né? I can see, I can say. E esse também, today, pode ser que você entenda the day, the day. Então, ah, eu posso salvar o hoje, o agora. É isso que ele tá querendo dizer. But you can save the world. But you, but you... Ele também não fala, but you. É, but you can save, but you can save, but you can save the world. But you can save the world. So, repeat. I can save today. I can save today. 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 But you can save the world. But you can save the world. Yes, a gente tem essa palavrinha também, né? World. 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 But you can save the world. But you can save the world. Yes. Can save. Can save. Can save. Então, uma grande diferença entre o can't, né? Que é a forma negativa do can, é que o can't, a gente não consegue reduzir a pronúncia dele. Vai ser can't. O máximo que pode acontecer é a gente não pronunciar esse T no final. Mas, mesmo assim, se eu quiser dizer assim, que eu não consigo salvar o mundo, eu vou dizer I can't save the world. I can't save the world. Eu não vou poder dizer I can save the world. I can save the world. Não dá pra fazer isso com o can't. Então, a gente sempre vai, essa é uma diferença bem sutil, mas a gente nunca vai reduzir o can't pra can, can, can. Não dá, tá? Então, é I can't save the world. I can't do it. I can't do it. Eu tô falando que eu não consigo. E, obviamente, as expressões faciais, a ideia toda vai te ajudar a identificar se é can't ou can. Lembrando que o can't, sim, a gente pode reduzir pra até um can, can, can. I can't save today. I can't save today. Olha só. I can't save today. But you can save, but you can save the world. Escutem aí só mais uma vezinha, tá? Pra vocês perceberem como o can não tá sendo enfatizado aqui, tá? Deixa eu colocar, é a cena sete, né? É. I can't save today. But you can't save the world. Steve. I can't save today. But you can save the world. Steve. Diane. Viram só? Então, como o can, ele meio que, ele se mistura ali, né? O verbo principal, que é o save, ele se destaca até mais do que o can, tá bom? Vamos lá, então, pra próxima. A nossa, a penúltima cena. Gente, olha, essa daí, eu fiquei assim, caramba. Redução da redução da redução da redução, hein, meu filho? Mas, realmente, ele fala uma palavrinha, né, que já foi usada antes, nessa frase, no início. Nossa, eu vou colocar mais uma vez, não custa nada. E aí, em seguida, eu volto aqui pra mostrar a legenda pra vocês, tá? So, the world needs you, the world needs you, you know what you need to do. Nossa, esse what, que ele fala ali, é tão reduzido, que realmente fica difícil de entender esse what, porque ele fica completamente diferente. Então, ele fala o quê? Que o mundo precisa de você, no caso da Wonder Woman, right? You know what you need to do. You know what you need to do. You know what you need to do. Esse what fica um what, what. You know what, you know what, you know what you need to do. You know what you need to do. Tentem falar. You know what. Então, precisa de você, o mundo precisa de você. Você não precisa falar assim, tá? Desse jeito como ele fala. Você pode falar, você pode falar, pode falar desse jeito, tá? Não precisa falar tão rápido como ele fala e tão reduzido como ele fala. Escutem só mais uma vez ele falando isso. Deixa eu botar aqui. Muito rápido, muito rápido. Tá, e agora a última é mais assim, tipo, porque é engraçada, não que vá acrescentar muita coisa, mas é a última e eu achei bem engraçada essa parte. Vamos lá. Tchau. 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 Eu vou colocar já porque tem algumas coisas para fazer com vocês ainda, tá? Então, o que ele fala? Ela fala, né? It's all art. Lembrando que ela não é americana. Eu não lembro de onde ela é agora, mas ela tem um sotaquezinho e eu acho super lindinho. Yes, charming. Então, ela fala, it's all art. Daí ela fala, that's just a trash can. That's just a trash can. Então, é tudo arte. Aí ele para, ficou olhando para uma lata de lixo, né? Aquelas latonas grandes de lixo. Daí ela fala, that's just a trash can. That's just a trash can. That's just a trash can. Aí ele fala, it's just a trash can. Yeah, yeah, yeah. It's just. Ela é de Israel? Ah, ok. Daí ele fala, ah, tá, tá. É só uma, é só o lixo. Só uma lata de lixo. Sim, 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 sim. Tipo, já sabia disso. Of course. Vamos lá, repeat, guys. Trash can. Trash can. Trash can. Trash can. Just a. Just a. Just a trash can. Just a trash can. That's just a trash can. That's just a trash can. É, você meio confunde, né? That's just a trash can. That's just a trash can. Yes, that's it, ok? Bom, minha gente, vamos lá. Vamos a outras cossitas agora. Eu quero compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só botar no lugar certinho aqui. Just a second. Vou aumentar aqui logo porque eu sei que vocês pedem. Vamos compartilhar a tela, Rodrigo? Yes, of course. Of course. É o conselho de speaking in English. Deixa eu botar aqui. É isso daqui? É isso daqui? Não, é isso daqui. Ha! Vamos. Pessoal, vou colocar a tela toda, tá? Pra realmente vocês conseguirem enxergar tudo direitinho. So, we have wonder. Wonder. Oi, L. Wonder. Repeat. Wonder. 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 Que é maravilha, né? Wonder. E a gente pode usar esse wonder de várias maneiras diferentes. Então, por exemplo, essa frase aqui. Oxi. Essa frase aqui. Ai. Olha. Tá brincando comigo, né? Não sei o que que houve. Tá, mas acho que tá dando pra ver. I wonder why. I wonder why. Repeat. I wonder why. 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 Significa por que será, né? I wonder why. É uma expressão. Não tem como a gente traduzir certinho. É eu me pergunto por quê. Eu penso, né? Comigo mesmo por quê. I wonder why. Repeat. I wonder why. I wonder why. Ok. Next example. I wonder what Kelly thinks of me. I wonder what Kelly thinks of me. É basicamente, o que será que a Kelly acha de mim? Acha de mim. What's her opinion about me? What does she think of me? Então, I wonder what Kelly thinks of me. O que será? Another example. I wonder why she's so worried. I wonder why. Repeat. I wonder why. I wonder why. Então, esse I wonder, você pode falar, I wonder why. I wonder what. I wonder where. Né? Onde. Enfim, depende da situação. I wonder why she's so worried. É, por que será que ela tá tão preocupada? E aí você pode pegar essa mesma frase e trocar. Ao invés de she is, pode ser o he. Como é que ficaria, então? I wonder why she's so worried. Mas colocando o he. I wonder why he is so worried. That's right. E o you. I wonder why you are so worried. That's right. Yes. Então, I wonder why you're so worried. I wonder why John. I wonder why John are so worried. John is so worried. Right? E aqui, I wonder if Jason has a girlfriend. So, what am I saying here? Tipo, eu penso, será que será? É como se fosse só será, né? Será que o Jason tem uma namorada? I wonder if Jason has a girlfriend. Claro que eu posso trocar também. Posso botar Kelly, boyfriend. Como é que ficaria? I wonder if Kelly has a boyfriend. Has a boyfriend. That's right. I wonder if Kelly has a husband. E assim, você vai trocando, usando a mesma estrutura, tá? Também a gente tem a expressão que é no wonder, que significa it's not surprising. Tipo, não é de se admirar, de surpreender, né? So, for example, I can say, you always do what mom wants. No wonder you're the favorite. So, what am I saying here, Rodrigo? Você sempre faz o que a mamãe quer, o que a mãe quer. Não é de se admirar, que você seja o favorito. Exatamente, não é de se surpreender, de se admirar. Então, esse é no wonder, que pode ser que vocês vejam também, it's antes, né? Do no wonder. It's no wonder. So, you always do what mom wants. No wonder you're the favorite. Ou então, no wonder you look tired. You worked a 24-hour shift. Então, o que que eu tô falando? No wonder you look tired. You worked, repeat, look. Look. Look tired. Look tired. Worked. Worked. Olha só, tired. 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 Yes. Então, o que significa isso, Rodrigo? Não é de se admirar, que você esteja tão cansado, que você esteja cansado. Você trabalhou 24 horas seguidas. Isso, você fez um turno, né, de 24 horas, né? Então, look tired é parecer cansado. E muitas pessoas acham que wonder é a mesma coisa que wonderful. Like, wonderful means very good. Very, very good. So, for example, I had a wonderful day at work. I had a very good day at work. Eu posso dizer assim, ó, tenha um ótimo trabalho. Sabe como é que se diz isso? Um maravilhoso trabalho. Have a wonderful work day. Have a wonderful day at work. Algumas pessoas falam, ah, have a great job. Não. É have a great day at work. Você vai dizer assim, tá? Ao invés de falar, ah, desejar um bom dia. Então, have a great day at work. Or have a wonderful day at work. I had a great day at work. I had a wonderful day. Então, wonderful, maravilhoso, maravilhosa. Bom, indo para as frases aqui que nós fizemos, a primeira foi... My life hasn't been what you probably think it has. Remember, she says probably and not probably, ok? Probably. Se você for olhar num dicionário online, você vai ver assim, ó. Probably. Repeat. Probably. Probably. Mas, normalmente, eles falam probably. Probably. Claro que a escrita não é assim, tá, gente? Essa reduzida aqui tá errado. Automaticamente, ele, ó, o Google Drive já quer me corrigir, botar probably, minha filha. Eu sei, mas é só a pronúncia. So, repeat. My life has been great. My life has been great. My life has been great. My life has been wonderful. Very good. My life has been very good. Great. My life has been great. Wonderful. My life has been wonderful. Então, o que eu tô querendo dizer? Que a minha vida tem sido ótima, maravilhosa, tá, queridinha? Olha só que delícia. É aquelas mulheres que usam cinismo, né, Rodrigo? I understand. E qual é a forma negativa desse has been? Has not been? Ou então você pode usar uma contraction. What's the contraction of has not? Hasn't? Hasn't. Hasn't, that's right. So, my life hasn't been. My life hasn't been. Repeat. My life hasn't been. My life hasn't been. Então, ela fala que a minha vida não tem sido o que você provavelmente acha ou imagina, né? Que tem sido. So, my life hasn't been what you probably think it has. E aqui, number two, we all have our struggles. Então, aqui, ó, lembrem que a pronúncia do our pode ser igualzinho a do our. So, we all have our. Repeat, have our. Have our. Junta tudo, tá? Have our. Have our. Struggles. Struggles. Aqui não tem is struggles. É esse sonzinho do S mesmo, tá? Struggles. Struggles. Ok, struggles. Struggles. Means a physical or mental fight, né? Que são aquelas lutas mesmo, né? Que podem ser físicas ou até mesmo mentais, né? Tipo, as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Você sabia disso? Eu estava em dúvida. Eu e mais uma pessoa estávamos em dúvida dessa palavra. É. Não tive o que falar. Struggles. Interesting. Yes. Agora, olha só que legal aqui. A gente teve o present perfect aqui, nessa situação. My life hasn't been. O que que significa isso? Por que que a gente tá usando o has, né? Que é o auxiliar dessa frase. E mais o been. O que que é o been? O been nada mais é que o verbo to be, o be, só que no participio passado. Past participle. Sabe aquela terceira coluna de verbos? Então, colocando aqui, a gente tem o be. Qual que é o passado simples do be? A gente tem duas situações. Two situations. When. Was. Was. And. Were. That's right. E aí, esse been, que é como se fosse o sido, tá? Se a gente tivesse que traduzir. Então, quando nós usamos isso aqui, é quando a gente tá falando de um momento, determinado momento do passado, até agora. Então, por isso, minha vida não tem sido, ou não é exatamente, né? Ou provavelmente o que você acha que é o que você imagina, tá? Totalmente diferente do português, né? A gente não fala tem sido, a gente fala não é. A minha vida não é o que você provavelmente acha que é. Então, tem essa ideia de uma conexão entre o passado e o presente, tá? De duração. E é exatamente o que acontece aqui também. A gente tem esse, have you ever been in love? Você sabe o que significa? Have you ever been in love? Você já se apaixonou na sua vida, ok? So, since you were born up to now, desde que você nasceu até agora, have you ever in your life, na sua vida, esse ever é como se fosse o já. Você já na sua vida alguma vez. Então, olha a estrutura. Present perfect. O ideal é que você pense assim, ah, eu vou usar essa estrutura aqui, have you ever, Quando eu tenho um ponto no passado, até hoje, eu quero dizer nesse período aí, alguma vez você já fez tal coisa? Eu gosto de dizer que é uma question experience. Ou seja, é uma pergunta experiência sobre isso. So, repeat guys, question. Question. Experience. 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 So, question experience, have you ever... 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 Great. Então, é esse você já na vida, tá bom? A gente tem o be. Nós sempre vamos alterar os verbos e vamos colocar eles, todos esses verbos, no participo. Então, qual é o past participle do be, que a gente viu antes ali? Been. Been. Você pode falar been or been, tá? E o see? Você sabe? Sim. Isso. That's right. O read, olha só, gente, nós vamos escrever igualzinho a pronúncia que muda, que fica parecido com a pronúncia da palavra, da cor vermelha, que é... Red. Red. That's right. So, it's read, read, read. A gente já vai praticar isso, tá? O be, again? Been. Been. Eat. É um que o Rodrigo sempre tira essa... Eaton. 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 Ó, eu vou dizer que depois do TH, esse foi o meu grande desafio. É? Um. Um. Mountain. Mountain. Eaton. Uma hora a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Interessante. Yes. Um. Um. Yeah. Sleep. What's the past of sleep? Sleep. That's right. Vai ser a mesma coisa. Sleep, slept, slept. E olha só, a gente tem aqui um regular verb. Né? Então, os regular verbs, eles nunca vão mudar. O participio, o passado, é tudo igual. So, what's the past of study? Studied. Studied. That's right. Studied. E run, que é correr. É run, ran, run. Again. Vai ser exatamente a mesma coisa, tá? No participio. Run, ran, run. Write. Vai ser write. Wrote. Write. Written. 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 Or written. Se você não consegue falar esse written, você pode falar written, tá? It's not the end of the world. So, written. Written. O plant é um regular verb. A gente daí pronuncia ele mais tranquilo, esse ED. Plant. Planted. Exatamente, que nem want, wanted, need, needed, plant. Planted. That's right. Planted. Have. Vai ser? What's the past of have? Had. No, has é no presente. Had. Então, vamos ver as situações aqui, tá? Você já, alguma vez na sua vida. Have you ever? Se a gente tem o be in love, então a pergunta vai ficar, have you ever been in love? É isso aí, vou colocar aqui, tá? Have you ever been in love? Ou seja, você já se apaixonou alguma vez na sua vida? Short answers. Respostas curtas. Sim e não. Vai ser, yes, I have, or, no, I haven't. I haven't. That's right. Oops. Haven't. Okay? So, Rodrigo, have you ever been in love? Yes or no? Yes, I have. Okay, good. Ask me. Have you ever been in love? Have you ever been in love? Have you ever been in love? Yes, I have, of course. Hoje eu falo que não, né? No, I have. Como é que fica, então, agora a pergunta? Você já viu aquele filme? Have you ever seen? Have you ever seen? That movie? That movie? Have you ever seen that movie? Answer, yes. Yes, I have. Yes, I have. Eu poderia também dizer, perguntar assim, Have you ever seen Titanic? Titanic? Yes. Have you ever seen ghost? Você já viu ghost? Se eu quisesse perguntar se você já viu um fantasma, um fantasma e não um filme, é Have you ever seen a ghost? Or ghosts, né? So, yes, I have. Você já leu esse livro? Como é que ficaria? Have you ever read? Lembra da cor? Read? Have you ever read this book? Vamos lá, gente, praticando. Answer, no. No, I haven't. Alright. Esse be abroad, esteve fora, no exterior, tá? Out of the country. Maybe Europe or, I don't know, a different continent. So, how can you ask the question? Ah, você já esteve fora, já foi pra fora? Ficaria? Have you ever? Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Been abroad? Yes, I have. Or, no, I haven't. Comeu lagosta. Lobster. Lembrando que é eaten lobster. So, what's the question? Have you ever eaten lobster? Have you ever eaten lobster? Yes or no? Have you ever eaten lobster? Yes, I have. So chic. Is it good? Very good. Okay. Now, sleep on the beach. Que é literalmente dormir na praia mesmo. So, ask me. Have you ever slept on the beach? Have you ever slept on the beach? Né? Então, vocês podem praticar usando essas perguntas mesmo, tá? Amanhã e nos dias, mais pra frente, tá? Have you ever slept on the beach? Study Spanish. Que eu tô perguntando, ah, você já estudou espanhol alguma vez na sua vida, né? Então, como é que fica? Have you ever studied Spanish? Studied. Studied. Não pronuncia o E, tá? Studied. Studied Spanish. Então, have you ever studied Spanish? Yes, I have. No, I haven't. No, I haven't. But I would love to. Mas eu adoraria. E aqui, já correu uma maratona. Essa palavrinha é boa, hein? Marathon. Marathon. So, ask me. Have you ever run a marathon? Very good. Have you ever run? Have you ever? Have you ever? Have you ever run a marathon? Rodrigo, have you ever run a marathon? No, I haven't. No, I haven't. Mais três, tá? Coisas que você deve fazer um dia na vida, né? Escrever um livro é o que dizem, né? Plantar uma árvore. Você pode falar plant a tree or grow a tree. Também, já vi. Então, como é que você falaria esse written? Você já escreveu um livro? Have you ever written a book? Have you ever written a book? Have you ever written a book? Rodrigo, have you ever written a book? No, I haven't. Okay. Would you like to? Yes, of course. Okay. The other one, plant a tree? Have you ever planted? Planted? A tree? Okay. And the last one, have a cavity. Cavity. É cari. Cavity. Então, se você já teve uma cari, como é que seria? Cavity. Have you ever had a cavity? Uh-huh. Have you ever had a cavity? Have you ever had a cavity? Oh my gosh. So many. Muitas. Deixa eu ver se isso acabou. Acabou. Deixa eu só ver se está tudo certinho aí. Tudo bem, pessoal? Yes? É isso. O ideal é que vocês vão realmente aprendendo esse present perfect por situações, ao invés de tudo de uma vez. Então, agora a gente focou mais em uma situação, que é esse have you ever. E aí a gente tem o been in love. Have you ever been abroad? Have you ever seen that movie? Have you ever written a book? E assim vocês vão fazendo, tá? Vamos continuar. Let's continue. Continue. Let's continue. Uh-huh. Aí ele fala, welcome to the future. Tem ali uma cena, né? Welcome to the future. Então, bem-vindo ao futuro. Welcome to the jungle. Na hora me veio a música do Guns N' Roses. Welcome to the jungle. We've got fun and games. Então, quando você tem um substantivo, né? Simples depois, como future, jungle, você vai usar o the depois. Welcome to the. Mas se você tem um nome próprio, como por exemplo, Brazil, Canada, Porto Alegre, você vai dizer Welcome to, and then, the country, the city, or the state. A não ser que seja um país que tenha já o the, como por exemplo, the United States. Então, daí você vai falar esse the. Tá? Welcome to the United States. Quando eu cheguei em Nova York a última vez, oh my gosh, so chic, né? O cara fala, welcome to New York. Welcome to New York. Então, bem-vindo a Nova York, né? Welcome to. E aqui, só o to. Você entendeu isso, Rodrigo? Yes. Yes? Ok. E o welcome, a gente também tem uma expressão, né, em inglês, que é o nosso de nada. Se a gente for traduzir, é, você é bem-vindo, mas é o nosso de nada. E um truquezinho pra você conseguir pronunciar isso aqui um pouquinho melhor, ao invés de você falar you're welcome, você pode dizer you're, olha só, you're welcome. Pronuncio you're como you're. You're welcome. Repeat. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Dando mais ênfase pro welcome, tá? Welcome. Então, é you're, you're, well, come. Nossa. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Uhum. E aqui a gente tem good. Good is an adjective, and it means bom, né, ou boa. E esse adjetivo, na forma comparativa, ou seja, melhor, é? Better. Better. Okay. So, life is good. Is life good? Pode ser better. Better. Yeah. Better. Better. Olha só. Better. Em alguns lugares vocês vão ver desse jeito, gente. Olha só. Deixa eu falar isso aí. Você vai ser muito louco. Quando as pessoas falam sobre pronúncia comigo, e eu falo muito sobre pronúncia, saibam que, acho que ontem até eu estava falando com os meus alunos, que a gente tem o porquê, 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 porquê. Não temos? A gente fala uma palavrinha dessas maneiras diferentes. Então, em inglês, você também... Isso dentro do mesmo país, né? Em inglês, você também vai ter esse tipo de situação. Então, por exemplo, uma palavra super comum como better, better, você pode ouvir better, better, ou então be-a. É que nem water, água. Pode ser que você escute water, water, mais com som de A, ou mais com som de O, water. Ou então, water, water. Ou até mesmo, wa-a. Wa-a. Bonito, né? A cara do Rodrigo. What the hell? Vamos lá, então. Good, better. Good? Better. Good? Better. Is life good? Yes. Yes, it is. Repeat. Yes, it is. But it can be better. But it can be better. Que é o que ele fala, né? Life is good, but it can be better. Vamos lá. Aumentando aqui de novo. Yes, great. Então, nós temos isso aqui, essa frase 5. E aí? And why shouldn't it be? Shouldn't it? Shouldn't it? Shouldn't it be? Então, e por que não deveria ser? Né? All you need is to want it. Então, tudo que você precisa é querer. Como se fosse assim, né? Olha, eu quero. Yeah. Easy. Very easy. Okay? I want my life to be better and that's it. That's all I need. Claro, a gente precisa se esforçar pra isso. Então, olha só. A gente tá usando o shouldn't na forma negativa. So, we have should. Repeat. Should. Should. Shouldn't. Shouldn't. Podendo esse shouldn't mais o it, pode ser que você não escute esse T aqui, ó. Então, vamos modificar, vamos botar uma coisinha diferente. Fica shouldn't it. Shouldn't it. Shouldn't it. Shouldn't it. Shouldn't it be. Shouldn't it be. E aqui também fica só um and why. And why. And why. And why shouldn't it be. And why shouldn't it be. All you need. All you need. Is to want it. Is to want it. Ele fala assim, né? Ele fala desse jeito. Tá. E agora uma coisa bem interessante, pessoal. Ele fala think about finally having everything you always wanted. Ele fala wanted. Você pode falar wanted. Então, pense em finalmente ter tudo que você sempre quis. Essa palavrinha aqui sempre a gente pode pronunciar com o som do L ou sem o som do L. Olha só. A gente pode falar always. Repeat. Always. Always. Ou como se o L não existisse. Fica só always. Always. Sabia disso? Não. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. So, you can say always. Ou então simplesmente always. Always. Repeat. Always. 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 Isso pode acontecer, tá? Especialmente quando a pessoa tá falando mais rápido. Voltando. Que é sempre, né? Então, poxa. Think about finally having. Porque se having, why? Digamos que se finally não exista. Então, eu vou tirar ele daqui, tá? Pô. Think about having. Pense em ter. Cara, que estranho, né? Você não acha, Rodrigo? Por que esse having? Porque depois do about, after prepositions, you need to use the verb, if you want to say a verb, with ing. A gente vai chamar isso em inglês de gerund, que é o gerundio pra eles. É, e vai ter tradução, como é em português? Pense em ter tudo. Ter, mas é com ing. Então, nem sempre um verbo com ing vai ter essa tradução de indo, endo, ando. De rindo, bebendo, e andando, tá? Having. Think about having. So, we have about plus a verb ing. So, we can say think about going. Think about going. Travel. Think about traveling. Think about traveling. Você pode falar também talk about, que é falar sobre alguma coisa, ou conversar sobre alguma coisa. Eu coloquei uma frase aqui, ó. Sarah and Tom always talk about traveling to New Zealand. So, Sarah and Tom always talk about traveling to New Zealand. What am I saying here? Sarah e Tom sempre falam sobre viagem para Nova Zelândia. Sobre viajar para Nova Zelândia. So, Sarah and Tom always talk about traveling to New Zealand. New Zealand. Depois do at. Se você quiser usar um verbo depois do at. Por exemplo, good at. Repeat, good at. Good at. Que é bom em alguma coisa. A gente usa o at. That's the preposition you need to use. So, John is good at work. Good at working in the garden. Então, o que eu estou falando? Que o John... John é bom trabalhar com um jardim? É, ele é bom... Jardinagem. É, é bom trabalhar no jardim ali, talvez plantando coisas e tudo mais. So, it's good at working. Cook. John is good at... Cooking. Ok, good. Write. John is good at writing. Yes. Speak. John is good at speaking. All right. That's it. Depois o for. Se a gente quiser usar um verbo também. Aqui eu coloquei só como exemplo, tá? São várias situações, tá gente? Então, apologize for... É se desculpar por alguma coisa, né? Quando você sente muito por alguma coisa. So, for example... We apologize for being late. Então, a gente vai usar o be mais o ing, que é quando você chega atrasado ou se atrasa. Então, we apologize for being late. A cara do Rodrigo bem surpreso, né? Depois o in. In is also a preposition, right? So, interested in. É quando você tem interesse em alguma coisa. Você se mostra interessado em alguma coisa. Então, for example... Writing poems. Poems. Ou poems. Depende da velocidade da pessoa. Mas eu vou falar poems pra ficar mais claro. So, this is a question. Rodrigo, are you interested in writing poems? No, I'm not. Good. No, I'm not. So, interested in verb ING. Interested in? Verbi ING. Interested in? Verbi ING. Yes. Good at? Verbi ING. Good at? Verbi ING. Good at? Verbi ING. Okay. Think about? Verbi ING. Think about? Verbi ING. Talk about Apologize for Se você for usar um verbo depois, tá bom? Eu posso falar assim Nós pedimos desculpas pelos nossos erros Não tem verbo aí depois, né? É só quando realmente tem um verbo, tá gente? Depois dessas prepositions Eu tô indo aqui meio que uma metralhadora Mas é pra gente não perder o foco Eu não perder o foco, principalmente, né? I can save today But you can save the world Aí ela fala Steve, Diana So save Save What does save mean, Rodrigo? Salvar Salvar, ou economizar Ou até mesmo guardar So I can say Oh my gosh, you saved my life Saved It's a regular verb So repeat Saved Saved You saved my life You saved my life Você salvou a minha vida Another example If you really want to save the planet Sell your car Eu vivo falando isso, né? Que eu não quero ter um carro comum Que eu quero ter um carro elétrico Aqueles bem pequenininhos, gente Parece de brinquedo Então se você realmente quer salvar o planeta Venda o seu carro Or You can switch Você pode trocar Opa Isso aqui não está certo Você pode falar Sell your car If you really want to save the planet Ok? E Economizar também Então I'm saving for a new car Nada a ver, né? A outra fala Sell your car And I want a new car So I'm saving for a new car Repeat I'm saving for a new car I'm saving for a new car Ou seja I'm saving Eu estou Economizando É nesse sentido Tá bom? Então Save Salvar Economizar A oitava e penúltima The world needs you The world needs you You know what you need to do You know what you need to do Repeat You know what you need to do You know what you need to do A gente não precisa falar exatamente como ele Então se a gente for conjugar Olha só Vamos alterar essa frase Pra gente poder praticar realmente Essa estrutura E o nosso speaking Repeat, guys I know what I need to do I know what I need to do Olha aqui, ó What I What I Repeat What I What I What I What I Need to do Need to do Então esse D aqui A gente não vai pronunciar ele Need to do Need to do I know what I need to do I know what I need to do Are you guys repeating after me? I know what I need to do I know what I need to do Agora a gente vai mudar esse sujeito Do I Pro you Como é que ficaria ao invés de I Pro you 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 know what you need to do That's right Que é o que ele fala, né You know what you need to do So repeat You know what you need to do 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 He knows Ah, good Vamos lá Pode falar He knows what he needs to do Good Good job He knows what he needs to do He knows what he needs to do E por que que a gente tá acrescentando esse S aqui ao verbo? Because we are conjugating the verbs, right? So I I know You You know He He knows Ok I need You You need He He needs A mesma coisa vai acontecer com she Então se nós falamos He knows what he needs to do Ou seja, ele sabe o que ele tem que fazer Com she fica She needs She A frase toda She knows what she needs to do She knows what she needs to do Hey She knows what she needs to do She knows what she needs to do Repeat She knows what she needs to do She knows what she needs to do We We know what we need to do Yes Hey We know what we need to do Ok To do We know what we need to do Então, vamos fazer o seguinte agora, tá? Vamos praticar elas todinhas aqui, tá? Todas essas frases aqui. Quero que vocês repitam depois de mim. Aqui. Aqui. Repeat. I know what I need to do, I know what I need to do, you know what you need to do, he knows what he needs to do, he knows what he needs to do, she knows what she needs to do, we know what we need to do, we know what we need to do, they know what they 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 need to do. Ah, topa um desafio, gente? Vamos fazer o seguinte, tá? O desafio é, eu vou falar a frase e vocês vão repetir. Assim que eu trocar o sujeito, vocês aí vão falar a frase todinha trocando o sujeito, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem ver, olhar ali, de repente, as anotações de vocês, mas eu sugiro até que vocês fechem os olhos e tentem fazer, tá bom? Vamos lá, então. Repeat, please. Rodrigo, foco agora, tá? Vamos lá. Vamos lá. I know what I need to do. Repeat. I know what I need to do. I know what I need to do. They. They know what they need to do. Vamos devagar, tá? Again. They know what they need to do. You. You know what you need to do. Again. She knows what she needs to do. He knows what he needs to do. Yes. I know what I need to do. You know what you need to do. We, we know what we need to do. They, they know what they need to do. She, she knows what she needs to do. He, he knows what he needs to do. Good! Thank you. Alright, you guys. Espero que vocês tenham feito, tá? Vamos lá, então, continuando aqui pra gente... Rodrigo chega a respirar fundo, né? Ah, tá, é isso aqui, tá? Ela fala, it's all art. Daí ela fala pra ele, that's just a trash can. Trash can, trash, lixo. E can pode significar lata também, tá? Ao invés do modal verb poder, conseguir ou saber. Daí ele fala, oh, it's just a trash can. Yeah, 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 yeah. Bom, pessoal, olha só. Vou parar de compartilhar. Essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã, amanhã, eu vou compartilhar tudo bonitinho com vocês que a gente fez aqui. Os trechos também, inclusive no Deslegendando, tá? O Deslegendando, que é um perfil que eu tenho no Instagram, é um outro perfil. Vou compartilhar também tudo divididinho, pra vocês poderem praticar, além de também compartilhar no Telegram, tá? Então, não se preocupem que tudo será compartilhado com vocês, apesar de eu achar que é ótimo vocês anotarem tudo. E quinta-feira estaremos de volta ao vivo. Então, é sempre, gente, terça e quinta. Não percam essa oportunidade. Encarem isso daqui como realmente aulas mesmo de inglês, como se você estivesse fazendo um curso online. E com vários alunos, mais de 400 pessoas hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a curtida de vocês, isso faz toda a diferença. Se você realmente, né, não vai com a minha face, fique à vontade, faça o que você quiser, tá? Mas o importante é que vocês participem, que vocês expressem a opinião de vocês. Isso realmente significa muito e a gente vai saber o que que tá legal, o que que pode melhorar, não é mesmo? Rodrigo, você quer falar alguma coisa, né? Claro, eu sempre quero. Antes de você falar, eu quero mandar um beijo, então, pra todo mundo. E agradecer a presença de todos vocês, tá bom? Ai, Rodrigo, pode falar, meu querido. Bem rapidinho. Yes. Vamos fazer de novo, mas vai ser hoje. Amanhã tem aula de novo, né? Pois é, então. Eu não sei se vai ser amanhã ou quinta. Eu tenho que ver isso direitinho. Ah, então você descobriu a pessoa antes de isso, né? Porque tá tocando pra amanhã. Eu programei pra amanhã, porque talvez... Mas eu vou avisar direitinho, tá? Talvez a gente tenha algum compromisso, né, Rodrigo? Talvez. Então, por isso que eu programei pra amanhã. Mas eu vou avisar nas redes sociais tudo direitinho, tá? Primeiro, agradecer a todos, né? E falar que é um grande prazer estar aqui com vocês. E realmente, bastante gente assistindo. A aula tá gravada pra quem quiser ver várias vezes. Sempre pode estar vendo várias vezes e acompanhando. Pessoal, vou falar sobre esse assunto só hoje e na próxima aula. Cometo. E sábado estaremos ao vivo, às 17 horas. Saturday, at 5 p.m. Tem bastante gente que tem me mandado. Essa semana bastante gente mandou recados. Que eu vou fazer uma dinâmica bem legal. Eu vou apresentar... Ai, gente, tô muito curioso. Um pouquinho do nosso cantinho. Vai estar eu, Nicolas e Ellie. E Ellie. E vocês. Quem quiser participar, às 17 horas. Então, a dinâmica vai ser bem simples. Tem alguns vídeos que eu recebi, que eu vou colocar pra ela e ver. Obrigado, pessoal, que mandou. Ai, gente. Tem algumas mensagens, várias mensagens. Thank you, Cristina. Thank you. Beijo, Cristina. Tem algumas mensagens que eu vou ler. Obrigada. E eu quero falar o nome de todos. Os que mandaram mensagem. Os que mandaram um presentinho pra Ellie. Nossa, gente, tô tão curiosa. Os que mandaram um vídeo. Quase sendo até cardíaco. Olha, vai ser um dia bem legal. Onde vocês vão poder se conhecer. Olha que legal. A Nubi. A Grazi. As pessoas que tão mandando. Sim, vão poder se ver. Isso é muito legal. Tem algumas pessoas que vão aparecer. Ériclis, também te amo. Sim. Você é muito carinhoso. Óbvio que tem aquelas pessoas que falam mais. Eu sei que dessas 400 pessoas, muitas ficam quietinhas, repetindo, repetindo. Porque o propósito aqui é ensinar, tá? Eu só tô aqui atrapalhando, entre aspas, porque é um momento especial nosso que a gente quer compartilhar com vocês. Mas o propósito aqui é sempre ensinar. Mas tem aqueles que falam bastante no chat aqui, nos ajudam bastante. E esses, acho que todo mundo vê aqui, vão aparecer nos vídeos, mostrar a cara. E eu espero vocês. Eu vou deixar aqui agora só o e-mail. Já deixei antes a caixa postal, que nem vai dar tempo, acho que vai chegar mais nada. Quem quiser me mandar alguma mensagem que será linda no dia, pode me mandar. Matando Ratos. Entre em contato com a Grazi ou com o Ériclis. Eles têm o contato pra você poder entrar em contato comigo, tá? E quem quiser, tá à disposição meu e-mail. Um beijo pra vocês todos. Espero vocês também amanhã ou quinta. E no sábado, às 17 horas. Reservem. Não vai ser muito tempo, tá? Só umas três horas, três horas. Pô? Tá bom, pessoal? Vamos passar uma tarde juntos, né? Obrigado por tudo, tá? Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são a razão da gente estar aqui. Obrigada. Não importa. Às vezes perguntam pra mim, ah, Rubi, por que você não faz no canal? Porque eu sou muito diferente da área. Primeiro, eu sou mais tímido. Você é mais tímido, ela não só é tímido. Que mentira. Nossa, que mentira deslavada. E segundo, porque... Nossa, não, nem continua. Não continua. Mentira, mentira. Um beijo pra todos e até amanhã. Que mentira. Não, não, não. Ai, meu Deus. Eu falo que é mentira mesmo, ó. Que isso. A Suzana, minha aluna querida, perguntou. Poderia em algumas situações não falar o H de he? Poderia. Por exemplo, assim, ó. What does he do? What does he do? What does he do? What can he do? What can he do? Can he? Can he? What did he do? Poderia ficar um... What did he do? What did he do? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas a gente pode fazer uma aula ao vivo, né? Falando sobre isso. Gente, o Rodrigo não é tímido, tá? Ele só não gosta de aparecer. Estou falando aqui. Se quiser falar aqui, fala no sábado. Tem todos os seus análises. Sábado eles vão falar no sábado. Tem muita coisa pra falar no sábado. Tem muita coisa pra falar no sábado. Você vai mais ouvir. I'm kidding. I love you. Love you guys. Bye, bye. Beijo em todos vocês. See you soon, ok? See ya. Bye. Oh my God.